Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de City Skyline, galera. Estamos aqui dando... Ó, já estamos com... Ó, essa não é uma construção, foi incendiada, tem certeza e tal, blá blá blá. Cara, tá complicado velho, aqui tá tudo bicho pegando, tá pegando fogo, tá pegando fogo bicho! Vamos destruir aqui então, porque já que pegou fogo, a gente precisa destruir. E galera, eu fiz um pontilhão aqui, área industrial aqui, tudo certinho, o bagulho tá ficando complicado, a minha cidade tá entrando em caos. Algumas pessoas falaram, metralha, sua cidade tá toda arruinada, tá tudo errado na tua cidade, cara. Tá isso, tá aquilo. Cara, eu tô tentando fazer o máximo que eu posso, mas não tô conseguindo melhorar aqui, cara. Então, eu quero as dicas de vocês novamente, tá? O pessoal falou o seguinte, metralha, dá uma olhada ali nas barras. Primeira residência, eu acho, é isso? Deixa eu ver aqui, a verdinha é residência, é isso? Ó, a verdinha é residência, é isso? Azul é comercial, a laranja é industrial, é isso? Então, estamos precisando de mais residência, é isso? É isso que estão dizendo aí? Tem mais casa pra demolir aqui, cara. Vamos demolir mais uma cidade, mais uma casa aqui. O que precisa demolir aqui? Vamos demolir então. Cara, então a gente tá precisando fazer com que as coisas cresçam, galera. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo aqui? Eu acho que eu vou pôr uma pista aqui, ó. Deixa eu ver, vamos pôr reto. Vamos pôr reto aqui, galera. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Vou fazer mais uma residência aqui. Vamos lá. Residência não, né? Fazer mais um lugar residencial aqui, que o negócio tá ficando meio complicado. Vou colocar assim, ó. Rente aqui com a pista. Acho que é o máximo que eu consigo pôr isso aqui. Vamos ver aqui. Beleza, galera. Vamos lá, vou colocar aqui. Vou dar ênfase até aqui, ó. Agora eu venho e jogo aqui, ó. Show de bola. Agora a gente já começa a ter um... Ó, vamos aqui. Vou fazer residência aqui, galera. É isso, né, que vocês tinham falado pra mim? Beleza. Já temos aqui um ponto aqui a começar. Colocar mais residência, colocar mais um pouco de... Vamos ver. Tá, tá tudo certo aqui. Aqui vai ser área residencial, galera. Primeiramente, vamos colocar alguns parques aqui. A gente tem grana? Temos grana. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Cadê os parques? Algumas coisas aí pra tá melhorando, tá? Parque com flores. Playground grande. Praça de piquenique. Parque pequeno, galera. A gente precisa de um parque pequeno aqui no meio. Vou colocar bem no meio aqui, ó. Pra tá pegando toda a área aqui, ó. Beleza, galera. Já temos um parque grande bem no meio. Agora, ó. Playground pequeno. Vou colocar um aqui, ó. Um em cada ponto, ó. Um aqui. E outro aqui. Beleza. Vamos fazer um sistema bem bacana. Deixa eu ver. Praça Paradox. Vou colocar uma aqui, ó. E outra aqui, ó. Uau, uma nova praça. Parece que veio do futuro. Sim, veio do futuro, cara. Beleza. Já temos aqui, ó. Tudo certinho. E agora eu quero saber de vocês o seguinte. Qual é o problema do serviço de coleta de lixo? As mosques estão dominando tudo. Cara, o que é isso, velho? Vamos melhorar isso daqui a pouco, galera. Calma aí. Vocês são muito nervosos, cara. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer pra energia, tá? A energia, galera, eu não sei o que eu faço, cara. Usina de carvão. Ou posso colocar uma turbina aerólica avançada. Ou a normal aqui, né? Ou eu posso puxar a torre aqui, né? O pessoal falou pra mim, metralha, para de pôr torre. Tu tá colocando torre demais. Cara, eu não sei nem como é que eu faço pra puxar a energia, cara. O que é isso aqui? Ah, tá. Dá pra eu puxar a energia daqui, ó. Deixa eu puxar um pouco de energia daqui. Galera, eu preciso da ajuda de vocês. É sério, galera. Eu tô perdidaço aqui. Tô perdidaço. Vamos lá. Vou colocar mais aqui. Não dá pra me colocar no canto aqui, cara. Então vamos puxar aqui, ó. Caraca, deu lag aqui, hein. Ó, galera. Eu sei que eu fiz merda aqui, mas tá... Tô tentando, galera. Tô tentando. Ó, é pra ter energia ali também, cara. Uma construção puxou da outra que o pessoal tinha comentado, né? Vou colocar residência. Residência, galera. Residência comum aqui. A gente tá precisando de residência. Pincel. Vou colocar no quadrado aqui. Selecionar cada quadrado aqui, né? Deixa eu ir daqui, ó. Pronto. Aqui já temos residência, tá? Vou colocar aqui também, ó. Residência. E vou colocar aqui também residência. Beleza. Agora tá faltando água. Beleza. Vamos colocar água aqui. Aqui é a parte de esgoto. Eu não posso pegar essa área aqui, galera. É isso que o pessoal tinha comentado comigo. Ah, não pode pegar água. Coleta de água daqui. Eu vou pegar daqui, então. Gente, tá esquecido isso aqui, cara. Pior que vai vir água aqui, ó. Negócio de esgoto vai vir tudo aqui. O pessoal vai ficar tudo doente, cara. Vai ficar todo mundo doente. É isso, né? Que o pessoal tinha comentado. Mas eu vou... Não tem o que fazer, galera. Eu acabei vendo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Vou ter que pegar aqui mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Depois a gente vê o que faz. Opa. Tô sem dinheiro, cara. É isso? O que aconteceu aqui? Ah, não. Não pode. Não pode atravessar aqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Ó, aqui. Não, não pode. Tem que ir aqui. Beleza, galera. Vamos ver aqui se já tá abastecendo. Aqui a parte do meio não vai ficar sem água, né? É isso? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Tem um pedaço aqui que tá sem energia, cara. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Tá sem energia aqui. Não sei por que que tá sem energia aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui a energia, como é que tá, galera. Vou puxar até aqui. Nossa, metade. Você tá enchendo de poste aí, metade. Não pode. Cara, então, eu vou colocar aqui, então. Vou colocar aqui. Aqui no meio não pode. Deixa pôr no meio, cara. Opa. Vou colocar aqui, galera. Tô nem vendo. Vamos ver se vai começar a dar energia aqui. É pra dar, galera. Vai, liga aí, filho. Outro blackout. Nem consigo ligar e mandar e-mail pra ele se sair quando não tem luz, cara. O que tá acontecendo aí, galera? Cidade tá um caos, velho. Minha cidade tá um caos. Olha lá. Começou a ligar aqui. É pra ter energia aqui, cara. E aí, parque. Vai ter energia ou não? Aqui, ó. Tá pegando aqui a energia dele aqui, cara. Olha lá. Não tá pegando energia aqui, cara. Ah, lasqueira. Eu vou colocar os postes aqui. Deixa eu colocar os postes aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. E vou ligar aqui. Acho que eu vou ligar aqui, ó, galera. Vamos ligar aqui. Pronto. Tá cheio de postes. Tá tudo quanto é lado aqui. Vamos ver se vai dar energia aqui. Agora é pra dar, cara. Não tá pegando energia aqui, galera. O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa de errado aqui. Então tá, já que... Então vamos colocar aqui, então. Agora é... Agora é pra ter energia, né, filho? Ô, o bagulho bugou aqui, cara. Tá sem energia ali, ó. Não sei por quê. Mas tá sem energia. Galera, põe deixa nos comentários. O Team Metal tá fazendo tudo errado. Com certeza. Cidade do Team Metal tá um caos. Não tá conseguindo ter mais nada. Olha, só os impostos subindo aqui, cara. O pessoal tá reclamando de imposto. Tô nem vendo. Tá no vermelho. Vamos deixar no vermelho, cara. Nossa, cara. Olha, não tem trabalhadores suficientes. O pau tá fechando. Vamos demolir aqui, então. Vamos demolir aqui. Nossa, maior empresa sendo desligada, cara. Essa aqui mesmo? Essa aqui mesmo, cara. Várias empresas... Olha! Várias empresas sendo desligadas aqui, cara. E aqui sem energia, velho. Como assim? Deixa eu ver o inspetor aqui. O que dá pra gente fazer aqui? Recolocar a construção. Vamos recolocar. Vou colocar aqui mais perto aqui, então. Pronto. Vamos ver se vai ligar agora. Tá do lado aqui do bagulho de energia e não tá tendo energia. Dá uma olhada pra vocês verem. Tá sinistro esse negócio. Ah, agora teve energia, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E o pessoal tinha falado pra mim, tá? Dá um talento aí, negócio de praça, essas coisas aí. Porque o pessoal gosta, tá ligado? E só prédio sendo destruído aqui, cara. Ah, mano, tá de brincadeira, cara. Olha só quanta construção sendo... Sendo desativada, velho. Não tô gostando disso, cara. Dá uma olhada aqui, cara. O pessoal tá meio desanimado com a cidade. Eu fiz mais residências ali. Olha, mais uma empresa sendo desligada da cidade de Nubilandes. Nubilandes está o fracasso. Nubilandes está acabando, cara. Vamos ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mais bombeiro. Vou colocar mais lixo aqui, né? Isso aqui tá quanto? Incineradora, galera. Isso aqui é pra incinerar o lixo. Isso mesmo? Vou tá colocando aonde, cara? Tá precisando de bombeiro também, né, cara? Vamos ver aqui. Lembre-se de dar uma olhada. Beleza, eu vou dar uma olhada depois, cara. Depois a gente dá uma olhada aí. Deixa eu colocar aqui, brigada de emergência aqui. Beleza, todo mundo fica contente. É coisa linda, rapaz. Olha lá, o risco de incêndio diminuiu. Eu acabei colocando ali. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Polícia, não preciso. Por enquanto, escola, galera. Eu preciso disso daqui, ó. Universidade, galera. Eu acho que eu vou pegar um empréstimo e colocar a universidade em algum lugar aqui, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra gente pegar um empréstimo. Orçamento e empréstimo. Dá pra mim aceitar esse empréstimo? Eu precisava desse empréstimo aqui, porque a quantidade que eu tenho aqui, eu tenho que pagar agora isso aqui, ó. Tá devendo, galera. Tá devendo. O bagulho tá complicado. O orçamento tá ficando complicado. Mas vamos lá, galera. Deixa eu ver o que a gente... O que é isso aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Tá um bagulhinho ali, azul. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver. Construção comercial. Poucas mercadorias para vender, cara. O que eu posso fazer, cara? Então compra a mercadoria, seu Zé Ruela. Compra a mercadoria. Deixa eu ver. Eu tô com 39, 40, 50, 60. Deixa eu ver se dá pra pegar o empréstimo, galera, e colocar a nossa faculdade lá, vai. Eu vou aceitar esse empréstimo. Estou com 59 mil. Eu vou esperar juntar o dinheiro lá, tá? E vamos... Olha lá, tem pessoal doente aqui, cara. Tem bagulho pegando fogo. Que cidade maior? Parece que estou sonhando, acordado. Tá, você tá sonhando, mas a cidade tá pegando fogo. A poluição sonora aqui. O pessoal tinha falado pra mim. A poluição sonora aqui, ó. Quando a pessoa fica doente com esse tapa ouvido aqui, quer dizer que a pessoa tá doente. Deixa eu ver aqui o quê? Aí, ó. Quartel de bombeiro. Quartel de bombeiro dá pra mim colocar, mas só que é 60 mil. Quero pôr a faculdade, galera. Depois a gente vai colocando as outras coisas. Eu não... Eu preciso de dinheiro, cara. Eu preciso de grana, cara. O que é isso aqui? Um prédio pegou fogo. Ah, um prédio pegou fogo. Eu sei que pegou fogo. E agora, cara? Ah, olha o prédio pegando fogo aqui. O pessoal me tá dando conta, galera. O bagulho tá ficando louco. A cidade tá ficando um caos. Caraca, velho. O que eu preciso fazer pra melhorar essa cidade, cara? Ah, o pessoal tá reclamando aqui, ó. De impostos altos, cara. Como que eu posso fazer se o imposto tá alto? Eu tenho que dar uma puxada aqui pra dar uma melhorada ali, tá ligado? Vamos ver o que que tá... Quem que tá reclamando de imposto alto? Vamos lá. Impostos estão muito altos. Construção residencial de baixa... Ah, cara. Vocês estão de brincadeira comigo, velho? Eu vou colocar um parque ali pra ver se eles param de reclamar. Vamos lá. Um pregout pequeno. Vamos lá. Vou colocar um pregout pequeno aqui. Só pra ver se eles param de reclamar. Não tem nem lugar pra me pôr aqui, cara. Nossa, vai demolir essa casa pra caramba, cara. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou pra mim... Ah, pode colocar em cima mesmo que não tem problema. Depois eles demolham aí e tal. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Pronto. A gente ficou feliz. Vamos lá pro pregout com árvores. Vamos ver aqui o que que dá pra me pôr aqui. Vamos colocar bem aqui no meio, cara. Não tô nem vendo, cara. Vamos melhorar essa cidade aqui. Vamos melhorar. Pronto. Já melhorei a cidade. Vamos colocar um pregout ali. Aí eles vão ter que parar de reclamar disso aí, cara. Vocês têm que parar de reclamar. Tá? Porque aqui com nós é assim. Nós não gostamos de reclamação, não. Deixa eu colocar outro aqui também. Caramba, cadê? Não deixa eu colocar? Vou colocar aqui também. Galera, estão melhorando aqui a cidade. Mas aos poucos, né? Olha lá. Já tem gente que já desistiu da cidade. Então já que você desistiu, tchau. Dá lugar pra outro. Vamos destruir mais um aqui. Ah, mano. É assim que funciona, cara. O cara não gostou da cidade. Tchau. Ah, mais um prédio que pegou fogo, cara. A cidade tá indo, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um playground aqui pra ver se eles ficam mais contentinhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, mano. Pronto. Olha lá, galera. Já tem um playground ali. Já tem tudo que o pessoal precisa. Agora começou a fluir um pouco. Menos 31. O pessoal tá indo embora, cara. Menos 52. O pessoal tá indo embora. Cara, vai falir a cidade, mano. Ah, tá voltando ao normal ali. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso comigo, não. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou precisar da escola, cara. Estamos precisando urgentemente da faculdade, cara. Porque a secundária a gente já tem. Eu tô precisando aqui, ó. Melhorar isso daqui. 39 pessoas. Menos. Vai, vai. Sobe esse número aí, pelo amor de Deus. Será que não vai subir esse número, não? Ah, tá subindo, cara. Isso é bom. Olha lá, cara. O pessoal tá desistindo da cidade. Ah, não tô gostando disso. O pessoal começa a desistir da cidade. Começa a ficar meio triste. Tão reclamando de lixo. Ó, isso daqui, galera. Quando eles estão aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Olha lá. Construção operando normalmente. Trabalhadores insuficientes. Quer dizer, tá faltando gente na cidade, cara. Tá faltando. Vamos melhorar essa cidade. Vamos melhorar essa cidade, então, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais um pouquinho de gente aqui pra trabalhar. O que que eu fiz aqui, cara? Não, não é pra pôr isso aí, não, cara. Coloquei errado aqui, velho. Beleza. Vamos dar uma melhorada aqui, galera. Só pra gente não perder o foco aqui. Sei que vocês vão falar. Metrase, você tá colocando área residencial perto do que sei o que, cara. Mas o que que eu posso fazer, cara? Eu preciso dar uma melhorada aqui na cidade, cara. Tá faltando trabalhadores aqui. Eu preciso aumentar essa cidade. Beleza. Eu acho que aqui é o suficiente. Vamos lá, galera. Eu vou tá fazendo aqui de área residencial aqui, ó. Vamos lá. Colocar área residencial aqui. Pelo menos eles ficam mais tranquilos aqui, esse pessoalzinho aqui. Colocar área residencial aqui também. Sei que eles vão ficar doentes rápido. Vamos colocar área residencial em tudo aqui, cara. Vamos aumentar esse negócio aqui. Vamos colocar residência em tudo. Vamos colocar residência em tudo aqui, cara. Vamos colocar residência aqui. Eu quero casa. Eu quero casa. Vamos lá, galera. Deixa eu colocar água aqui. Pegar a captação de água nova aqui. Porque aqui a gente tá no fluxo aqui, ó. Tá ligado? Aí eu pego aqui e puxo aqui, ó. Ó. Água sustentável, galera. Aí eu vou puxar a água aqui, ó. Faltando aqui no meio e já era, ó. Beleza. Aí, ó. Já temos água aqui. Agora a parte do esgoto, galera, eu vou passar. Deixa eu colocar energia aqui já. Turbina aqui, ó. Pronto. Já temos energia. Agora a parte do esgoto, galera, eu vou pegar e vou puxar pra lá, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que puxar aqui, galera. Deixa eu ver onde é que dá pra ir aqui a parte do esgoto. Só quero ver onde é que tá a parte... Ah, a parte do esgoto tá aqui, ó. Então eu vou puxar aqui reto. E vou puxar aqui, ó. Beleza, galera? Aí, ó. Já temos a parte do esgoto aqui, ó. Agora só falta a parte de energia. Caramba, gastei 38 mil onde? Ah, fazendo as estradas, cara. Peguei dinheiro à toa, mano. Deixa eu pôr energia aqui, então, já que eu fiz merda. Ah, não dá pra me passar aqui, cara? É isso? Eu vou jogar energia aqui, mas tudo bem. Não dá? Deixa eu ver aqui. Puxar aqui, então. Ah, mano. Eu tô meio perdidaço aqui, galera, pra puxar energia. O pessoal tinha falado pra mim, ah, puxa energia, uma casa puxa da outra, não sei o que e tal. Mas tá meio complicado aqui, cara. Deixa eu colocar aqui de lado aqui. Pronto. Vamos lá, colocar aqui. Não sei se vai dar certo aqui, mas tudo bem, galera. É isso daí, o jeito que tá aí, ó. Sei que eu tô fazendo um monte de coisa aqui sem necessidade, mas, galera, o bagulho tá ficando louco, tá ficando complicado. A gente tá precisando da ajuda de vocês aí, mano. É a cidade, é isso aí, cara. Cada dia mais a cidade piorando, cara. Olha. Eita, a cidade tá um caos, velho. Vamos que vamos. Like favorito? Se inscreva no canal do YouTube. Ah, ajuda a gente aí a fazer com que essa série continue. Eu só tô demolindo, cara. Olha, dá uma olhada, mano. O que que é isso? A cidade inteira sendo demolida, velho. Não dá isso daí, cara. Tá ficando meio chato já, cara. Olha lá, o pessoal não quer crescer. Tá faltando gente, né? Que nem o pessoal tá falando. Nossa, demolir coisa sem necessidade, mas tudo bem, né? O pessoal tá falando que tá faltando trabalhadores. Então, ó. Que venha trabalhadores aqui, né? Que venha mais trabalhadores. Que venha mais gente aí, mais mão de obra pra ajudar a gente, cara. Porque tá difícil, cara. Deixa eu colocar aqui mais um lá. Pera aí. Deixa eu colocar livre aqui, galera. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Pra sair aqui, ó. Pronto. Saí daqui, ó. Pronto. Todo mundo vai sair daqui. Coisa linda. Deixa eu só mudar a rota dela aqui. Ah, não dá pra mudar que é só... É, entra e vai, né? Então deixa aí do jeito que tá aí mesmo. Depois eu mudo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Dê aquele apoio pra gente. Like, favorito, se inscreve no canal de Ultimate. Tchau, 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 tchau. Obrigado.